Pimbo, vai começar o programa. Vamos prestar atenção. Luz, câmera e ação de Atrujil e Cris Siga o seu sonho e seja feliz Criança mente para a mãe para se livrar da culpa Político mente para enganar o povo Que novidade Aluno mente para o professor com medo de ganhar nota baixa Motorista mente para o guarda de trânsito para não ser multado Que interessante, hein? É... Bom, está no ar! Gil e Cris News, o jornal mais verdadeiro do Brasil Gil, 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 Gil Olá, eu sou Gil Peruca E eu sou a Cris Peruca Está no ar o jornal que odeia mentiras Odeia mentiras, odeia mentiras Exclusivo! Uma criança pediu para a mãe para se livrar Melhor, desculpa Uma criança mentiu para a mãe para se livrar da culpa A criança desenhou na parede branca da sala E culpou o cachorro Meu, hein? O cachorro levou a culpa e ficou de castigo Tadinho do cachorro Levar a culpa por algo que nem fez Ah, isso é verdade Cris? Oi? Veja o castigo que o inocente cãozinho recebeu Sério? É, olha aí, nas imagens Olha essa foto Que tristeza Colocaram uma roupa de banana no cachorrinho Que triste Olha, realmente esse tipo de figurino pode traumatizar o cãozinho Bom Cris, mudando de assunto Exclusivo Político acorda e leva um grande susto Após olhar no espelho ele ficou apavorado com o tamanho de seu nariz O seu nariz começou a crescer após descobrirem a quantidade de mentiras que esse político costuma contar Politicamente? Será? Hoje esse político é chamado de Pinóquio Sério? E mudando de assunto Exclusivo É? Por que as pessoas mentem? Hã? O nosso repórter, João Foi às ruas para saber das pessoas por que elas mentem João, é com você Olá Cris, olá Gil, olá Gil, olá Cris Bom, é... Só um minutinho, já vou falar com vocês É, vocês também Peraí Bom, é que eu tô aqui no meio da rua Pra conversar com as pessoas E saber se as pessoas mentem muito, se mentem pouco E quando mentem, por que que elas mentem? É, mentira, né? Alguém aí já contou alguma mentira? É o que nós vamos saber agora E você? Você que tá me vendo aí, já contou alguma mentira na vida? É, tem gente que fala mentira grande, mentira pequena Será que a mentira tem tamanho? Hum... Sei não, é o que a gente vai saber agora com as pessoas Ai... Ei! Você quer dar entrevista pra mim? E você? Vamos atrás Eu nunca menti na minha vida Nunca, 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 nunca Nunca menti, nunca menti Não, não, não Eu não conto mentira Não, 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 não Eu acho a mentira repulsiva É, repulsiva Bom, se você não sabe o significado dessa palavra Depois você procura no dicionário O significado da palavra repulsiva Eu já menti Já falei pra minha mãe que eu ia dormir e fiquei jogando no celular Bom, essa pergunta é interessante Quem que nunca contou uma mentirinha na vida, né? Eu acho que todo mundo mente É, pelo menos alguma coisinha Tipo, diga que eu não tô, aquela coisa toda É Eu de vez em quando conto uma mentirinha pequenininha Acho que mentira pequenininha não faz mal Ou faz Mentira é um vício A gente mente pra levar vantagem Eu mesmo conheço muita gente mentirosa É E essa foi a matéria de hoje É, silenciei que eu tô terminando o jornal aqui, minha parte Bom, eu sou o repórter João O repórter emoção Para o Gil e Cris News Segue daí com vocês no estúdio Cris, Gil, Gil, Cris Cansei Infelizmente, a gente sempre conta uma mentirinha É, uma mentirinha Falando nisso, o Dr. Nick Ele é psiquiatra, psicólogo, psicanalista, analista, surfista, taxista, maratonista, dentista e ciclista nas horas vagas Ah, alpinista e alpinista e alpinista Doutor Nick, por que as pessoas mentem? É Ninguém nasce sabendo mentir A mentira é um comportamento aprendido por repetição Ou por interpretação Se a pessoa cresceu em um ambiente cercado de mentiras, por exemplo Presta atenção no que eu vou falar É muito provável que repita este comportamento na vida adulta Ah, terrível isso, né? Além disso, crianças que aprendem a tirar vantagens É, de pequenas mentiras Eu disse pequenas mentiras Tendem a se tornar adultos Que acreditam ser necessário mentir para conseguir as coisas Agora, não me importa se a mentira é grande ou pequena Ah, terrível, hein? Vamos evitar a mentira? Sim ou não? Sim É Pois a fia é mentira, né? Doutor Nick, agradecemos muito por sua participação E eu amo aprender Que tudo saber sobre a mentira E mudando de assunto Peter, onde você está? Eu estou aqui na cidade de Nova Brécia Que fica na encosta inferior do Nordeste Estado do Rio Grande do Sul Bom, de acordo com o IBGE de 2021 A sua população é de 3.445 pessoas Uma grande curiosidade desta cidade É o festival de mentira Que acontece todos os anos Bom, o município de Nova Brécia Foi criado em 28 de dezembro de 1964 Eu sou Peter Carneiro Isso Sempre de algum lugar do planeta Com uma história curiosa Segue daí, Gil Segue daí, Cris E mudando de assunto Exclusivo Conta, vovô Com mais uma história incrível É com você? A primeira mentira Foi contada no Jardim do Éden É No paraíso O inimigo de Deus Satanás Usou uma serpente para enganar a Eva Enquanto ela passeava pelo jardim Ela estava ali passeando toda feliz Cantar olhando Bom, essa foi a expressão que ela fez quando ela olhou e viu uma serpente E a serpente falou com ela É Bom A serpente estava mentindo para a Eva Ela devia saber disso já, né? Mas enfim A mentira é isso Ela vem carregada de coisas belas Muitas vezes as pessoas misturam verdades com mentiras Fala uma verdade, uma verdade ali, outra ali E enfia um monte de mentira no meio Pronto Tá feito Mentira com verdade É uma mentira E foi isso que aconteceu Eva ficou confusa Porém, mesmo assim, escolheu comer do fruto proibido Sabe de uma coisa? Eva desobedeceu a vontade de Deus Cá entre nós, eu pergunto pra você Olhando bem nos seus olhos E você? Também não acredita em Deus? Hã? Ou diz que acredita e age como se não acreditasse? Sim Isso acontece Bom, e até a próxima E que Deus te abençoe E o nosso Gil e Cris News de hoje fica por aqui Até logo Até logo Logo, logo, logo Até logo 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 Logo Assista a outros episódios divertidos do Teatro Gil e Cris E inscreva-se no canal Para ficar por dentro das nossas novidades Logo 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 Logo